Música Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham Mais um tutorial da série Os Ministros da Nova Aliança Desta vez começando pela semana 1 deste Alimento Diário Herdeiros de Deus E o título da semana 1, a mensagem é o Espírito Eterno Que está em Hebreus capítulo 9, versículo 14 Esta semana, ao preparar, vejo que é uma semana muito rica, muito importante É até difícil fazer um tutorial, porque todas as palavras aqui são importantes Todas as frases, todas as sentenças Mas de qualquer forma vou tentar fazer um resumo E logo na segunda-feira, ali mostra que esta semana Fala sobre a necessidade de nós apreciarmos a palavra que o Senhor tem nos dado E valorizar a palavra profética que nos dá direção O Senhor tem nos trazido revelações inéditas Que talvez a gente não ache em nenhum estudo do passado E o Senhor tem tido muita consideração conosco Porque nós somos um grupo especial em um momento especial Por quê? Porque a volta do Senhor está iminente E nós precisamos nos preparar Portanto, Deus precisa de um grupo de pessoas que faça a diferença Para cooperar com Ele Para terminar esta era, cumprir tudo o que Deus quer fazer E nós somos aqueles que amam de primogenitura Nós amamos as bênçãos que vêm pela primogenitura Que é a porção dobrada de terra A realeza e também o sacerdócio E que será o nosso galardão no mundo que há de vir E também nós, nesta semana, veremos ainda mais claramente Que em Cristo nós somos introduzidos na glória do Pai Para desfrutarmos do convívio Do amor perfeito, amor ágape Com alegria e verdadeira felicidade Então nós, graças a Deus Pela obra que Cristo realizou aqui na cruz E aqui na terra E Ele ofereceu-se a Deus Pelo Espírito Eterno Quer dizer, no momento em que Ele Saiu do plano físico Da sua morte E Ele Foi ressuscitado Pelo Pai E Ele entrou no plano eterno De Deus E Ele se ofereceu pelo Espírito Eterno Portanto, tudo que Ele realizou no tempo Aqui na terra Tornando-se um homem O viver humano perfeito Sem pecado E a sua morte redentora E também a sua ressurreição Tudo isso foi lançado para a eternidade Então nós veremos Que Nós estamos Graças a Deus Sobre um fundamento certo A igreja está edificada Sobre um fundamento O único fundamento Que é Cristo E vocês sabem que A fundação de um edifício Precisa estar Colocada em um terreno Cristo é o fundamento Cristo é a fundação Da igreja Todavia Existe um terreno Correto Para onde você colocar O fundamento E esse terreno Não tenho Não disponho de tempo Para explicar muito Esse terreno É um terreno Que Inclua Que possa Precisa ser um terreno Que inclua Todos os filhos de Deus Que não exclua Nenhum filho De Deus Genuinamente Regenerados Regenerados Pelo Espírito Santo E esse Essa base Esse terreno Correto É o terreno Da unidade Da localidade Uma igreja Em cada cidade Assim como No antigo testamento Deus determinou Que Jerusalém Seria a única base Para a edificação Do templo E também Hoje No novo testamento Nós vemos Que existe Uma igreja Em Jerusalém Uma igreja Antioquia Uma igreja Em Éfeso Uma igreja Em Esmirna Uma igreja Em cada cidade É assim Com esse terreno Correto Deus consegue Falar para Todos os filhos De Deus Mas a situação De hoje Está muito Divisiva Está Diferente De quando Surgiu a igreja Mas de qualquer Forma Nós Temos visto Essa luz E nós guardamos Esse terreno Da unidade Portanto Deus tem Nos agraciado Humildemente Falando Com muita Revelação Com a direção Que é para Todos os filhos De Deus Não é só Para nós Mas para todos Os filhos De Deus Por isso Que nós Transformamos Essa palavra Em livros E esses livros Estão aí À disposição De todos Os filhos De Deus Para todos Saberem Que Deus Tem a falar Com Essa geração Então Graças a Deus Nós Não podemos Desvalorizar Aquilo que o Senhor Tem nos dado Assim como Um gemólogo Ele Que conhece Pedras preciosas Um diamante Que conhece A verdadeira Preciosidade E Mostrar As pedras Preciosas Para um Leigo Que não entende Ele não faz Diferença De uma pedra Preciosíssima De um caco De vidro Portanto Graças a Deus Nós Cada vez mais Nós estamos Conhecendo A preciosidade De toda Revelação Nós valorizamos O falar divino E nós Recebemos Direção Dada Pela palavra Profética E nós Guiamos Toda a nossa Vida Pessoal Vida da igreja E também Na obra do Senhor Pautado Pela Palavra Profética Muito bem Então Deus Hoje precisa Levar a cabo A sua economia Levar a cabo A sua vontade E Deus Precisa De um grupo De vencedores Porque Nós já falamos Sobre isso Deus tem Muitos Filhos de Deus Em toda Cristandade Mas Deus Não tem muitos Que realmente Se dedicam Exclusivamente Para Ele Eu não digo Aqueles que Largam Seu Empregos Mas aquelas Pessoas Que como Os doze Apóstolos Quando foram Chamados Eles deixaram Barco Deixaram Negócio Deixaram Rede Deixaram Pai E Seguiram O Senhor Então Esse Espírito De Determinação De seguir Para fazer A vontade De Deus É o que Deus precisa Nesse final Dos tempos De um grupo De vencedores Muito bem Nós Porque se você Não tiver Esse tipo De coração De determinação De sacrifício Pela vontade De Deus Você vai ser Que nem Aquela multidão Que Comeram Do pão Que Jesus Multiplicou E No dia Seguinte A multidão Procurava O Senhor E quando Acharam O Senhor Disse Que vocês Não vieram Pelo pão Que não Perece Mas vocês Vieram Porque vocês Se fartaram No pão Vocês estão Atrás Do pão Então Hoje Também Da mesma Forma Há muitos Cristãos Muitos Filhos De Deus Estão Apenas Atrás De uma Cura Atrás Do pão Atrás De uma Necessidade Deles Mas O Senhor Precisa Daquelas Pessoas Que se Preocupam Com a Necessidade De Deus Que lutem Pelo reino De Deus Que lutem Pela vontade De Deus Portanto Quando As coisas Apertaram Né Em João 6 A multidão Deixou o Senhor Quer dizer Antes de tudo Os judeus Que se opunham A Jesus Né Se escandalizaram Deixaram o Senhor Depois a multidão Também deixou o Senhor E muitos Dos discípulos Que seguiam o Senhor Jesus Também abandonaram O Senhor Jesus Aí o Senhor Perguntou Para Os doze Vocês Também Vão Me deixar Aí Pedro Diz Se não Tu tens A palavra Da vida Eterna A quem Iremos Quer dizer Então Esses doze São os escolhidos Né Os que Farão a vontade De Deus Portanto Nós Precisamos ter Esse espírito Né Precisamos ter Esses doze Que Não abandonam O Senhor Pelas dificuldades Não abandonam O Senhor Porque a nossa Necessidade Os nossos Interesses Não são Atendidos Não Nós Amamos a vontade Do Senhor Muito bem Aí então Na terça-feira Fala de Valorizar o direito De primogenitura Vocês sabem Que Rubem Era o primogênito De Jacó Todavia Ele profanou O leito De seu pai E A A Primogenitura Em Tinha o direito De receber A porção dobrada De terra E essa porção Dobrada de terra Foi dada Para José José então Teve Dois filhos E Um dos filhos Herdou em nome De José E o outro filho É a porção dobrada De terra E o sacerdócio Foi para a tribo De Levi E a realeza Foi para a tribo De Judá Portanto Nós não Podemos Perder Esse direito De primogenitura Porque a igreja Hoje Ele tem Tanto o sacerdócio Como a realeza Em 1 Pedro 2 9 Diz que Nós somos Um sacerdócio Real Mas Qual a diferença Entre nós Que hoje vivemos Aqui na terra Que largamos Tudo Para fazer Única Exclusivamente A vontade E aqueles cristãos Que não estão Preocupados Com a vontade De Deus Qual a diferença A diferença Será o galardão No reino milenar E o reino milenar Será A nossa Porção dobrada De terra E nós seremos Sacerdotes E reinaremos Com Cristo Por mil anos Isso está em Apocalipse Capítulo 20 Versículos 4 E 6 Os dois Versículos Muito bem Então nós Precisamos Para Compreender O que Deus Quer fazer hoje Nós precisamos Buscar a vontade De Deus E qual é A vontade De Deus Em Efésios Capítulo 1 Versículos 9 10 Ali mostra Que a vontade De Deus Esteve oculta Esteve escondida Poucas pessoas Tinham acesso Poucas pessoas Sabiam exatamente Que Deus quer Aliás Ninguém sabia Então Deus Revelou Esse mistério Por meio dos apóstolos E profetas Isso está em Efésios Capítulo 1 Versículo 9 Qual é A vontade De Deus É Convergir Na plenitude Dos tempos No gerenciamento De todas As É Épocas E gerações E eras Ao longo Dos tempos Deus está Gerenciando Ele tem Um objetivo Final Uma meta Final Que é Fazer todas As coisas Serem Encabeçadas Por Cristo Convergir Todas as coisas Tanto as do céu Como as da terra Em Cristo Cristo Ser cabeça De todas De todas as coisas Muito bem Então isso nós sabemos Porque no passado Deus havia entregue Esse mundo Para governo De um arcanjo Que foi criado De uma maneira Especial Com muita Formosura Ele era Extremamente Formoso Ele também Era extremamente Sábio Ele tinha Sabedoria Que Deus Ele deu E isso Ele subiu A cabeça Então ele quis Ser igual A Deus Mas Deus Não deu Esse lugar Para ele Deus Pelo contrário Deus Preparou Cristo Para assumir O encabeçamento De todas as coisas Por isso ele se tornou Um adversário De Deus Satanás E ele Hoje vive Se opondo A Deus Lutando Contra O plano De Deus Muito bem Então nós Precisamos De espírito De sabedoria De revelação Isso está em 1 Efésios Capítulo 1 De versículos 15 A 17 Ali mostra Que nós precisamos Do espírito De revelação De sabedoria Por quê? Porque nós Precisamos sair Da nossa mente Cartesiana Essa mente Que nós já Nascemos com ela 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 Tem a percepção Do mundo Tridimensional Das coisas visíveis Mas nós sabemos Que as coisas Espirituais E celestiais São invisíveis Porque as visíveis Vieram a existir Pelas coisas Invisíveis E nós Se olharmos Apenas com esses Olhos físicos Com essa mente Física Nós apenas Entenderemos Pelas coisas Pelo que vemos E pelo que nós Conseguimos Perceber Por meio Das coisas Tridimensionais Largura Comprimento Altura E também Tempo São quatro Dimensões Mas nós Precisamos ir Além dessas dimensões Porque Deus Deus está Na eternidade Deus está Em outra Dimensão As coisas Cereciais São em outra Dimensão As coisas Espirituais Estão em outra Dimensão Portanto Nós precisamos Do Espírito De sabedoria De revelação Para conseguir Enxergar E a maneira De nós Conseguimos Ir para outra Dimensão É por meio Do Espírito Quando nós Fomos regenerados Deus nos Deu um Espírito Que o Espírito Onde o Espírito De Deus habita E esse Espírito Pode nos Levar Para essa Outra Dimensão Espiritual A fé Foi nos Dada Essa fé É o portal Para nós Temos acesso As coisas Invisíveis De Deus Por isso Os versículos 18 a 19 Capítulo 1 Diz Precisamos ser Iluminados Os olhos Do nosso coração Para sabermos Qual é A esperança Do seu Chamamento Para Qual é A riqueza Da glória Da sua Herança Nos santos E qual é A suprema Grandeza Do seu Poder Para com Os que Cremos Segundo A eficácia Da força Do seu Poder Quer dizer Nós precisamos Desses Dessa Visão De ver As coisas Invisíveis As coisas Celestiais Para poder Ser iluminados Nossos olhos Para podermos Entender Qual é A esperança Do nosso Chamamento Deus nos Chamou Para que Qual é A esperança Por isso Que Nós vemos Que a esperança Que Deus Tem Em nós Quando ele Nos chamou É a esperança Da glória Deus deseja Nos levar A glória Mas para isso Deus então Precisou Preparar Cristo Ele veio Como um homem Ele veio Como um filho Do homem E Deus Quer preparar Esse filho Do homem Para abrir A porta Em caminho Para todo O homem Muito bem Então ele Jesus morreu Viveu uma vida Perfeita Aqui na terra Ele não Fez a sua Própria vontade Não buscou Seu próprio Interesse Não Deu Uma palavra Sequer Segundo Seus próprios Pensamentos Mas ele Foi obediente Ao pai Governado Pelo pai A cada segundo Fez somente A vontade Do pai Negou A sua própria Vontade E ele Morreu Como um varão Perfeito E Deus Não o permitiu Ficar na morte E ver a corrupção Deus Pai O ressuscitou Quando Deus Pai O ressuscitou A Bíblia Registra Em Salmo 2 E também Atos 13 33 O pai Deus pai Falou Tu és o meu filho E eu hoje Te gerei Então ele foi gerado Um filho de Deus Aquele homem Jesus Foi gerado O filho de Deus Então ele se tornou O filho primogênito Como homem Se tornou o filho Primogênito de Deus Isto é Ele foi admitido Para dentro de Deus Ele foi admitido Para dentro da glória De Deus Então abriu-se Essa porta Para o homem Estar na glória Essa Por isso que Deus O ressuscitou Com grande poder Suprema grande Do seu poder O ressuscitou O elevou A sua destra Ele está Nas regiões Celestiais Acima De todo Principado Potestade De poder E você Não precisa Temer Satanás Os anjos Caídos Os principados Potestados As forças Espirituais Do mal Você não precisa Temer os demônios Porque Jesus Nosso Senhor Está acima De todo O principado Potestado Basta chamar O nome Do Senhor Jesus Diga Jesus é o Senhor Ó Senhor Jesus E eles fugirão Não precisa Temer eles Porque nosso Ele é a nossa cabeça Está acima De todo O poder Então nós Graças ao Senhor Hoje nós Estamos Não Nós estamos Temos um Homem Que está na glória E que Deus Quer Nos introduzir Também A glória Hebreus Capítulo 2 Nos mostra Que quando Deus fez o homem Ele já Propôs Que esse homem Iria sujeitar O mundo Que há de vir Esse homem Iria reinar O próximo mundo O mundo de outrora Que Deus entregou Para o arcanjo Lúcite E ele se rebelou Contra Deus E Deus Não vai mais entregar O mundo Do vindouro Para o arcanjo Ele resolveu Entregar para o homem E o homem Então estará Governando Sobre todas as coisas Todas as coisas Estarão sujeitas A ele Todavia Você vê hoje A confusão Que está O homem Não está conseguindo Fazer as coisas Se sujeitarem Então Deus Então Deus preparou Um homem Jesus Esse homem Sim Conseguiu Viver uma vida Perfeita Humana Vencedora Debaixo Debaixo da autoridade Do pai Morreu para fazer A redenção Realizar a redenção Por nós Ele ainda Ressuscitou Deus o tornou Cristo E o senhor E hoje Ele está Na glória Do pai E ele se tornou O autor Da nossa Salvação Hebreus 2 Versículos 9 e 10 Porque ele Tem hoje A missão De conduzir Os muitos Filhos de Deus A glória Aleluia Nós estamos aqui Não estamos Sozinhos Nós temos Um autor Da salvação Nosso Um capitão Que vai nos guiar Para terminarmos A nossa carreira E sermos introduzidos Até A glória Do pai E essas são Exatamente As mesmas Palavras Que o senhor Falou para os seus discípulos Em João Capítulo 14 João capítulo 14 Nós já falamos Bastante Que os discípulos Já sabiam Que Jesus Estava de partida Aquela seria A última ceia Da páscoa Juntamente com eles E os discípulos Estavam todos Tristes E Jesus disse Não se turbe O vosso coração Crê-lhes em Deus E crê-lhes também Em mim Eu vou Na verdade Eu vou Preparar Lugar Para vocês Aí Esse lugar Que lugar É esse Mas Mais para frente Ele diz Eu vou Preparar O lugar Esse lugar Para que onde Eu estou Estejais Vós também E Ele quis dizer Que ele estava Indo para o pai E ele estava No pai E somente Quando ele Como homem For admitido Pelo pai Na glória Do pai Ele então Teria a base De levar Os discípulos Também para o pai Então graças a Deus Nós Estamos sendo Convidados Para Fazemos Parte do convívio Do Deus Triuno Que coisa maravilhosa E nós Aqui Na terra O homem Está Sempre a uma Busca da felicidade Uns dizem Que a felicidade É ser rico Ter muito dinheiro Outros dizem Que a felicidade Isso É aquilo Na verdade Ninguém sabe Qual é a verdadeira Felicidade E nós vemos Pela Bíblia Que a verdadeira Felicidade Só Deus Pode dar E o próprio Deus A trindade Divina Vivia Num convívio Perfeito Vivia No amor Ágape De Deus E onde havia O amor Onde havia Unidade Onde havia Santidade Onde havia Justiça Harmonia Alegria Felicidade Paz Quer dizer Tudo isso Estava em Deus Está em Deus E no convívio Da trindade Divina Deus E ele A trindade Divina O pai O filho O espírito Não compõe De três Deuses Não É o único Deus Porém As três Hipóstases De Deus Ou as três Pessoas Da trindade O pai O filho E o espírito Santo Coexistem De eternidade A eternidade E também Eles Têm A coinerência Que coinerência Eles estão Um no outro São inseparáveis Porém São distintos O pai Filho Espírito Santo São distintos Todavia São inseparáveis Eles formam Um único Deus Então Dentro disso Nos mostra Que Por causa Da trindade Não há Carência Em Deus De relacionamento Porque se ele Tivesse só O aspecto De um Um Deus Único Lhe faltaria A experiência De relacionamento Mas não Ele Ele é um Porém Ele também Ele é três Então Por causa De ser três A trindade Ele tem Relacionamento Ele não Lhe é Carente A parte do Relacionamento E o relacionamento Dele É perfeito E Deus Nos convida Para esse Relacionamento Portanto Quando nós Lemos em Provérbios Capítulo 8 Isso nos Abriu Os nossos Olhos Para ver Versículo 22 Provérbio Capítulo 8 Diz O Senhor Me possuía No início De suas obras Antes de suas Obras mais Antigas Desde a eternidade Foi estabelecida Desde o princípio Antes do começo Da terra Aqui na verdade Está falando Em sabedoria Porque no versículo 12 Fala assim Eu a sabedoria Habito com a prudência E disponho De conhecimentos E de conselhos Então Quem está falando aqui É a sabedoria E nós sabemos Que essa sabedoria É o próprio Filho De Deus Personificada Então a sabedoria É o filho Então O pai Ele tinha O filho Desde o começo Da sua obra Desde as suas Obras mais antigas E essa sabedoria Esse filho Já desde a eternidade Já foi Estabelecida Quer dizer Então ele Coexistia O filho Coexistia com o pai Desde a eternidade E o filho Era o seu arquiteto O filho É que Fazia tudo Conforme o coração Do pai O pai Ele tem Origem De todas as coisas Mas quem Acaba fazendo O planejamento Quem acaba fazendo A execução É o filho Muito bem Aqui Eu vou Fazer só um adendo Aqui no versículo 29 Quando fixava Ao mar O seu limite Para que as águas Não Traspassem Os seus limites Quando Compunha Os fundamentos Da terra Então eu Estava com ele E era seu Arquiteto Muito bem Então Jesus O filho de Deus Ele era O arquiteto Do pai Ele é que Executava Conforme o coração Do pai Mas aqui É muito Interessante Que ele fale Com respeito Ao mar E com respeito As ondas Do mar Vocês sabem Que por causa Da Da terra Circular Entre Ao redor Do sol E nós temos Também A lua Que anda Ao redor Da terra Por questão De atração Gravitacional As águas Dos oceanos Vão Vão se movimentando Conforme a atração E essa movimentação Das águas Geram As marés E geram Uma energia Gigantesca Das marés Por causa Da massa Gigantesca Portanto Quando Essas águas Do mar Bate Na terra Ele vem Com uma energia Muito grande Se Deus Não tivesse Colocado Como limite Não haveria Fim Para o avanço Do mar E não teríamos Terra seca Para viver E a vontade De Deus Não poderia Ser feita Então Deus Pôs um limite Para as águas E esse limite Para as águas É que diz assim Até aqui É isso Para que não Transpasse Os seus limites E nós podemos Aproveitar isso Para usar Nós estamos No meio De uma pandemia Essa pandemia Veio como Essas ondas Do mar Com uma gigantesca Energia Devastando tudo Até aqueles Países Mais poderosos Eles não estão Conseguindo Barrar Essa Essa força Das ondas Dessa pandemia Então O homem Se mostra Impotente Perante Essa força Da natureza Então Graças a Deus Que Deus Ele pôs O limite E em Jeremias Mostra Está aqui Está no seu Alimento diário Você pode ler Jeremias Mostra Que ele pôs Areia Como Para que As obras As ondas Do mar Dissipem A sua gigantesca Energia Porque Os grãos De areia Vão Vão Se Batendo um No outro Tendo atrito Um no outro Ele vai absorvendo Toda a energia Gigantesca No mar Portanto Nós Fizemos uma analogia Nós somos Pequenos grãos De areia Mas Deus Está nos Usando Nós podemos Com as nossas Orações Barrar Esse orgulho Das ondas Essa força Gigantesca Da pandemia Por exemplo Nós podemos Com as nossas Orações Mudar o curso Da história Do mundo Por isso Nós então Estabelecemos Relógio de oração E eu creio Que com as orações Da igreja Essa situação Toda Vai se Estabelecer Para a continuidade Do plano eterno De Deus E nós já Vemos muitos Benefícios Que o Senhor Está fazendo Nós todos Estamos acompanhando Muito melhor A palavra Profética Através Das Transmissões Online Todos os finais De semana E graças ao Senhor O Senhor não tem Nos deixado Falta nada Então nós somos É isso que eu queria Falar entre parênteses Aí quando chega No versículo Final Segunda parte Do versículo 30 Dia após dia Eu era As suas delícias O filho Era as delícias Do pai Folgando perante ele Em todo o tempo Né Aqui Esse versículo 30 Eu queria usar A versão Kim Gênes Atualizada Que diz assim Dia após dia Tenho sido O seu prazer Sempre me sentindo Muito feliz A seu lado Quer dizer O filho Era o prazer Do pai Vocês se lembram Quando Jesus Foi batizado Por João Batista Ele viu O Espírito Santo Descendo com uma pomba E uma voz Do céu Que dizia Este é meu filho Amado Em quem Me compraso Ou seja Em quem Eu tenho prazer E quando Jesus levou Os seus discípulos Mais próximos Para o monte E ele se transfigurou Né Também Veio uma nuvem E uma voz Que do céu Dizia Este é meu filho Amado Em quem Me compraso A ele Só Ouvir Então O pai Tem prazer No filho O filho É o prazer Do pai Mas o filho Vivia Feliz Ao lado do pai Junto do pai Portanto Essa felicidade Esse relacionamento Esse convívio É uma coisa Maravilhosa É o que Todo homem almeja Na verdade Deus está nos Convidando Para participar Dessa felicidade Da verdadeira Felicidade E por fim Deus quer Habitar Com o homem Para sempre Em João Capítulo 1 Versículo 14 Dizia O verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Glória como Do unigênito do pai Esse verbo Habitar É tabernacular É um verbo Né Que vem Do tabernáculo Deus Cristo Mandou Cristo Aqui na terra Como um tabernáculo O tabernáculo É para morada Deus então Veio aqui na terra Por meio de Cristo E por meio de Cristo Está nos convidando Para morar Com Deus Então Graças a Deus Pela revelação Em João Capítulo 14 16 e 17 Jesus Jesus realmente É um tabernáculo De Deus Veio aqui na terra Ele morreu Ressuscitou Ele foi Para a glória Do pai E voltou Em forma do espírito Para nos receber Para dentro De Deus Para habitar Com Deus Que coisa maravilhosa Então nós vamos Para sempre Fazer parte Do tabernáculo De Deus Quando chega No capítulo 20 De Apocalipse Ali diz Eis No versículo 3 Eis o tabernáculo De Deus Com Versículo Capítulo 21 Perdão Apocalipse 21 Versículo 3 Então ouvi Grande voz Vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo De Deus Com os homens Deus habitará Com eles Eles serão Povos de Deus E Deus Mesmo Estará Com eles Essa última Frase aqui A Bíblia Na versão De Jerusalém Tem uma tradução Para mim Melhor Essa tradução Ele diz assim E Ele Ele dizendo Deus E ele Deus Com eles Deus Com eles Estará Será O seu Deus Ele Quem Deus E quem Esse Deus É Deus Com eles Então Nosso Deus Na eternidade Futura Depois de realizar Todo o seu plano Realizar sua vontade Deus Terá Nos admitido Para dentro Da sua glória Nós faremos Parte da morada De Deus Nesse tabernáculo Nós vamos habitar Para sempre Com Deus Esse Deus Então será Deus Com eles Com eles E nós Só Eu queria chamar atenção Para não Não ter um conceito Errado E como nós somos Admitidos Para dentro Da glória De Deus Então Você vai pensar Então agora tem Quatro elementos Nós convivendo Juntos É o Pai O Filho O Espírito E mais Nós A igreja Nós não somos O quarto elemento Na verdade Nós somos Incluídos É no Filho Nós A igreja O homem O homem Que Deus Glorificar Nós seremos Inseridos No Filho E por meio Do Filho Nós seremos Inseridos Em Deus Então Portanto A trindade Continua Para toda A eternidade Só que Com a diferença Que o homem Estará Na habitação Com Deus Morará Com Deus Muito bem E O domingo Último dia Dessa semana É uma coisa Que nós Já mostramos Na mensagem Anterior Que mostra Que pelo Espírito Eterno Que levou Foi muito Difícil Entender O livro De Hebreus Passei Muito tempo No final Do ano passado Tentando Entender Esse livro De Hebreus Esse livro De Hebreus É extremamente Difícil Entender Até o seu Autor Ninguém Sabe ao certo Quem é Mas O conteúdo Também É muito Difícil E o máximo Que nós Achamos Entre os Estudiosos A definição Do livro De Hebreus Era A explicação Era de que O livro De Hebreus Mostra A superioridade De Cristo Sobre todas As coisas Sobre os Anjos Sobre Arão Sua sacerdócia Levítico Sobre Moisés Sobre Os Anjos Então Fala Da superioridade De Cristo Mas Eu fiquei Buscando Diante do Senhor Senhor Mas isso De que maneira Pode se tornar Ainda mais Prático Que mude A nossa Vida Então Buscando E o Senhor Pouco a pouco Foi revelando De que o livro De Hebreus Ele mostra Que tudo O que Cristo Fez No tempo Ele Foi Oferecido Pelo Espírito Eterno Que está Em Hebreus Capítulo 9 E Esse Espírito Eterno É que Levou Todas as Realizações No tempo Para a Eternidade Então Isso Aumentou A eficácia Tornou Perfeito O sacerdócio Que Cristo Foi introduzido Se tornou Um sacerdote Para sempre Segundo a ordem Melquisedeque E Por que isso? Porque Ele Conseguiu Colocar O que ele Fez Na linha Do tempo E juntando As duas Extremidades Da linha Do tempo E vira Um ciclo E o ciclo Representa A eternidade Na eternidade No ciclo Não há Começo Não tem Fim Você não sabe Quem vem antes Quem vem depois Isto é Tudo que Cristo Realizou No tempo Se tornou Eterno Por isso O cordeiro É o cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Então Você começa A entender O livro De Hebreus E o livro De Hebreus Começou A nos abrir Muitas coisas Graças a Deus Por isso Muito bem Eu vou terminar Espero que você Tenha Gostado E tenha Sido ajudado Mas leia Irrumine bem Essa semana Para mim É uma semana Muito importante E Deus Possa Te agraciar Aproveite E também Mande Esse 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 vídeo Para mais pessoas Para que mais pessoas Tenham acesso A essa palavra Tão maravilhosa Jesus É o Senhor Tão maravilhosa Tão maravilhosa Tão maravilhosa Tão maravilhosa Tão maravilhosa Tão maravilhosa Tão maravilhosa